Bom dia, gente! Eu vou tentar fazer, eu não sei se é rotina, uma semana, um dia com vocês, tá? Hoje é segunda-feira, dia 3 de dezembro, acabei de acordar, mas foi trabalhar já, e tá trabalhando um dia sim, um dia não. E agora eu vou mostrar pra vocês esse dia de segunda-feira aqui, sem a minha mãe em casa, tem tanta coisa pra fazer. Vou fazer um café agora, dar um jeitinho no que dá na casa. Vocês vão ver que a casa não terminei de mudar ainda, tá tudo bagunçado, vocês vão acompanhar comigo, tá? Falta chegar o guarda-roupa, que a gente tem que ligar pro rapaz, né? Tem que ligar pro rapaz pra ele vir, pra ele poder montar o guarda-roupa, desmontar e montar aqui na casa nova. E tenho que trazer o armário pra cá e o imóvel lá, onde ficam meus bagulhos. E é isso, gente. Agora eu vou levantar, vou escovar os dentes, vou dar um jeitinho no quarto, só tem a cama aqui, e vou trazer vocês junto comigo. Eu vou ver, ou eu faço só essa segunda-feira, ou segunda-feira, ou segunda até sexta, vou ver o que que eu consigo fazer aqui pra vocês. E se vocês gostarem desse vídeo, derem muito, muito like, eu vou fazer muito mais assim pra vocês. É só vocês falarem, gostou ou não. Vou fazer rotina, vou fazer faxina, e vou fazer aqui uma segunda-feira comigo, ou segunda-feira, segunda-feira, três dias, vamos ver quanto que vai dar pra mim fazer aqui, porque quem faz isso sabe que não é fácil, né? Então, dá muito like, curte, comenta, compartilha, e dizem se vocês gostam de vídeo assim, que eu vou estar trazendo mais pra vocês, tá? Agora eu vou levantar, vou trocar de roupa, vou escovar o dente, vou dar um jeitinho no quarto e fazer um café. Vem comigo, galera! Gente, como vocês estão vindo no quarto, tá vendo? Olha, não tem nada, só tem, não tem nada, né? Tem só a cama, também toda bagunçada que eu vou arrumar agora. E aqui, olha, essas cortinas que eu fiz a gambiarra, só que não adianta muito pro sol, então, assim, de dia fica muito claro. Tá até apagada a luz, eu vou acender, vai melhorar, mas aqui, eu tenho que comprar aqui, aquele aparelho, aparelho não, é, como que fala? O trilho, trilho não, aquele bastão, e comprar a cortina de blackout, porque essa aqui não adianta pra dia. Agora eu vou arrumar ali, essa cama, e vou mostrar o restante pra vocês. Bom, eu não escovei o dente ainda. Tchau, tchau. Travesseiro, aquele lá, no meio rosinha, tantas coisas eu coloquei lá dentro, aquelas almofadinhas eu coloquei. Então, o quarto tá aí, gente, a gente tem que colocar, né, a gente tem que arrumar agora, mandar montar, desmontar lá e montar aqui o nosso guarda-roupa. Então, aqui, depois eu vou passar um paninho aqui, só pra ficar cheirosinho, o quarto fica cheiroso. No mais, é só isso agora. Depois eu volto com a santa, eu tenho que... Aqui tá uma baguncinha, gente, olha. Tem nada também, tá vendo? Olha lá fora, lá fora, bem legal, tá vendo? É cheio de árvores, tem uma hortinha. Aí aqui, gente, depois que a caixa já é toda pronta, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem as coisas que a gente trouxe. Aqui tem essa mesinha que eu tenho que dar organizada nela, que a gente tá no café aqui. Não tem nada que eu tô pensando em comprar um joguinho de sofá simples, só pra colocar aqui pra receber alguém, que tá de forma mais bonitinho, né? Uma caixa ali e esse quarto aqui tá cheio de coisas. Eu deixei tudo aqui pra não ficar bagunçado na sala. Tudo aqui, gente. Tô sem armário e guarda-roupa, tá tudo misturado aqui. Tudo junto e misturado, tá? E aqui, tá aqui a cozinha, que tá dando umas baguncinhas. Eu vou fazer um café agora. Vou ficar falando, tem que fazer um café pra gente começar essa manhã. Eu tenho que fazer algumas gravações hoje, tá? Pro Natal. E é isso, então, vamos lá arrumar essa mesa. Que tá simples pra arrumar, não tem muita coisa pra arrumar. Tchau. Então, gente, o que temos pra hoje é isso, né? Tomar um café aqui com vocês, tá? Com essa cara que ela entendeu? E um pãozinho, leite. É isso que eu esquentei o café, né? Quer dizer, quando uma área que não tá em casa, antes esquenta o café. Mas a poeira esquenta também. Tinha muito café de feio ontem à noite. Tava chovendo, a gente comeu esse pão mesmo até a noite, antes de dormir. Geralmente a gente não janta. Aí eu vou tomar um pouquinho de café. Se tiver muito quentado, sentado, vou acompanhar com leite, a banteirinha e o pão. E daqui, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma passadinha de pano na casa. Só pra ficar cheirazinho. Não dá pra conçá-lo, vocês viram, né? Vou passar um pão com cheiro lá no quarto, aqui na sala. No outro quarto tá bagunçado, não tem jeito. E vou passar um pão aí na cozinha, no banheiro, deixar de cheiro assim. Colocar a pastilha que eu não coloquei ontem. Lá no vaso. E depois de fazer isso, eu vou dar uma diante tarde no almoço. A pessoa já tem feijão cozido, arroz cozido de ontem. Já tirei o filezinho pra fazer pro almoço, que ele chega às 11 horas. Daí quando ele vai ser umas 9, quase 10 horas. Fazer isso e aí eu tô com uma panela só, gente. Porque é o arroz panela, uma outra panela de panela. Só vou ter que comprar um jogo. É tanta coisa que eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar um jogo de panela. Tenho que comprar lixerinho no banheiro. Aquela escovinha de lavar vaso. Porque eu tava sem casa, né? Eu deixei tudo lá, vai lá dar isso pro meu irmão. Pra balde. Tem que trazer meu agarrão pra trazer minhas roupas, senão estão aqui. Tem que trazer meu armário pra pagar minhas vasilhas e as compras. Tem muita coisa pra ser feita. E o jogo de panela, eu não tenho como não precisar, né? Que eu tive, eu ganhei meu casamento. Ficou lá, vai dar e tudo a pena comer. E a minha sobra me emprestou 3 panelas. Duas pra fazer comida e uma pra eu poder fazer café. Que é aquela jarminha que vocês viram ali. Jaleria não, é aquela vasilha lá que tava o café. Eu tenho que comprar um jogo de panela. Eu tenho que comprar uma trancotinha vermelha. Que é mais cara, mas é melhor. Pelos preços que eu vi, as outras no centro tá calmo demais. Eu vou fazer isso, mas eu não sei se agora nós entramos no aluguel, né galera? Então, vocês já viram, né? Entrou no aluguel, é, conta todo mês fixa, fora água. Lá minha internet não tá aqui ainda. Tá lá na minha sogra. Tem que ligar pra eles. Ah, eu tenho que descer pra ligar lá pro rapaz. Pra eles agendar, né? Quando é que vai vir? E eu tenho que ligar também pro cara pra desmontar o padrão, pra montar aqui. Não tem muita coisa pra ser feita ainda. Até a minha vida voltar ao normal. Então, vamos lá. Tomar um cafezinho. Vocês me acompanharem aí nessa corrida. Eu tenho que durpar. Eu tenho que descer lá, procurar um orelhão. Porque no celular não tem jeito de me fazer ligar só lá. Aqui, gente, cafezinho. Esquentada, fica forte pra colocar o leite mesmo, porque ele feito na hora é bom. Mas esquentada assim, pra economizar mesmo, então, só assim aqui, fazer café só pra mim. Não gosto muito não. Quando ele tiver. Não gosto muito não. Não gosto muito não. Não gosto muito não. Não gosto muito não. Aqui ó. Vem três pastilhas. Atergente sanitário. Amo isso, tá? Acho muito prático. Plático, econômico, né? Então vem três. Esse aqui eu não usei da pata. Não é? Usar uma outra. Só ou esse ou esse vídeo? Ó. Vem três e custou cinco reais, tá? Eu acho muito bacana isso. Fica muito cheiroso o banheiro. E super indicou, tá? Esse aqui, ele só marca a pata. Primeira vez que eu uso, né? Fala que é 20, você tá com vício de esconde, dura até 390 de escada, eu duvido, tá, não acredito nisso não, mas, aqui ó, é muito simples, você abre aqui, ela é bom você usar e tocar, gente, fica um cheiro tão foda na sua mão, que custa sair, daí você deve ter um prostitinho, igual o outro, que eu já usei, tá, tem sim, gente, que delícia, aqui ó, eu não toco nela, tá, filha, eu toco só no papelzinho, aí eu já passo a mão aqui assim, deixa eu chegar mais perto pra vocês verem, ver se vai dar pra vocês verem, né, deixa eu abaixar aqui, pera só um pouquinho, mas eu consigo abaixar, né, que eu tô com a mão só, ver se desse aqui, né, desse, aqui, gente, ó, tá um cheiro tremendo, aí eu vou colocar na beiradinha aqui, ó, nessa beiradinha aqui, que não dá pra virar, aqui, tá vendo, eu coloco aqui assim, ó, e aperto, de maneira que gruda e eu não pego nele, ó, amo isso, tá, muito bom, aqui, grudadinho, cada descarga desce o cheiro maravilhoso do seu banheiro, ó, pronto, gente, amo essas pastilhas, e se eu pudesse, eu usava só elas, aquelas de pedra, eu não gosto, porque elas quebram todas, digam pra mim se esse negócio de pastilha usam, tá, agora vamos lá, con a nossa luta, nossa linda Se inscreva no canal 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 E depois continuar trabalhando aqui Vendo as meninas para entrar no grupo Conversando com as meninas Vendo todos os nossos projetos Então vamos lá ver o que vai ter mais nesse dia Desci, já fui lá embaixo Não mostrei para vocês porque o telefone Estava carregando Liguei na internet E sexta-feira eles vão vir Hoje é segunda-feira Então sexta-feira na parte da manhã Eles vão vir para poder instalar a internet E vai ficar muito melhor Para mim se Deus quiser Então vamos ver o que tem para hoje Tá? Tá?